Sorria! Você está no circuito das estações 2023! Queremos te convidar para a mudança! Mudança de perspectiva, de hábitos e atitudes! Que tal transformar suas atividades em algo divertido e prazeroso? Vamos juntos olhar as coisas pelo lado positivo e mudar a mente, o corpo e a vibe! Endofina, superação e muitas conquistas! É o que te espera no maior circuito de corridas da América Latina! Em 2023, queremos que você corra na vibe e aproveite o melhor que a corrida pode oferecer! Circuito das estações! 4 estações, 4 corridas, 1 circuito!